Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás Para vocês escolherem as melhores skins do passe de batalha, beleza? Mas antes eu quero falar a respeito da Stealth Controles O Natal tá chegando, então se você tá afim de comprar um novo controle pro seu console Playstation 5, Playstation 4, Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabros ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender Mas enfim, obrigado a todo mundo que participou da votação Vamos ver então qual foi a opinião de vocês a respeito das melhores skins aqui da temporada 1 do capítulo 3 Lembrando que eu coloquei as 7 skins do passe, as skins comuns E também na skin extra da temporada que é a fundação Eu nem vou falar mais skin secreta porque além de ser revelada É a fundação, né? Que foi revelada há muito, muito tempo Então com certeza a skin secreta, menos secreta aí que já teve no jogo, né? Mas enfim, mano, começando então, né? Falando da skin menos votada E olhem só, só um detalhe importante Essa aqui, mano, eu acho que foi a lista mais parelha que eu já fiz, tá ligado? Tipo, que teve o resultado mais parelho Tipo, não teve nenhuma skin, né? Com pouquíssimos votos Só as duas primeiras skins, né? Foram um pouco mais afastadas Mas o resto foi basicamente bem igual, tá ligado? Eu nunca vi uma votação tão parelha como essa Mas enfim, a skin menos votada Foi a skin da Shanta, né? Com 408 votos Que é a primeira skin, né? Que a gente libera no passe de batalha E, mano, essa skin, né? Tipo, tem um estilo aí que eu sinceramente acho bem legal Eu colocaria até um pouco mais acima Se fosse a minha lista, né? Mas é claro, como é baseado na opinião aí de vocês e tudo mais Acabou ficando aqui no final Mas mesmo assim, né? Como eu disse, não teve poucos votos, né? Acho que foi a skin, tipo, que ficou na última colocação Mais bem votada de todas as listas de votações Que eu já fiz aqui no canal, tá ligado? 408 votos não é pouca coisa Geralmente a skin menos votada, né? Ficava ali por cerca de 200, 300 votos aí estourando E essa aqui, né? Teve 408, né? Então, apesar de ter ficado na última posição É uma skin que muita gente gostou Agora, com 557 votos Aparece a skin do Gomes de Mascar, né? Quando a gente fala esse nome Parece que é Gomes de Mascar, tá ligado? É mais fácil falar até desse jeito Mas enfim, né? É uma skin um pouco diferenciada E eu imaginava até que ia ser uma skin mais votada, tá ligado? Porque eu pensei como tem um estilo diferente Eu achei que a galera ia gostar muito Mas acabou que não, né? Muita gente acho que nem se interessou tanto, né? Por esse estilo Mas, né? Mesmo assim, teve bastante votos aí, né? Não é pouca coisa É uma skin, né? Como eu disse, tem um estilo um pouco diferenciado Eu achei uma skin bem da hora também Então, né? Tá aqui na sexta colocação Agora, mano, sim, entrando na sexta posição, né? Me atrapalhei ali Agora sim a sexta colocação A skin da Vindicta Nossa, me atrapalha o todo falando esse nome Mas é Vindicta, né? Esse C ali no meio não ajuda Mas enfim, teve 559 votos Dois votos a mais apenas do que a skin ali Que eu acabei de falar, tá ligado? Tipo, é pouquíssima a diferença Praticamente nula É uma skin que eu, sinceramente, achei bonitinha também Tipo assim, todas as skins desse passe eu gostei, pra ser sincero Não teve nenhuma skin assim que eu olhei e falei Nossa, que skin feia, tá ligado? Feia, feia Não, todas pra mim realmente ficaram no mesmo nível Acho que é talvez por isso, né? Que a votação ficou bem parelha Essa skin aqui, né? Ficou aqui na sexta posição Agora, na quinta colocação Com um pouquinho também só de votos a mais Com 587, né? Deu pra ver que tá tudo bem parelho A skin do Tenente Lauro Lhama Essa skin, né? Eu colocaria na última posição Mas não porque eu achei a skin feia, tá ligado? É porque eu já tô um pouco enjoado de skin de Lhama no jogo Mas essa skin, né? É um pouco mais robusta, né? Uma Lhama aí que chama um pouco mais de atenção O NPC que tem no mapa E uma parada muito legal, né? Do NPC, no caso, né? Falando específico do NPC É que no local que ele tá, né? Tem uma Lhama fixa Que eu já comentei aqui no canal Muito da hora nessa sacada Pela Pique Games Mas enfim, né? A skin do Tenente Lauro Lhama Né? Uma skin que muita gente curte Aí o tema de Lhama e tudo mais E, né? Então por isso acho que chamou a atenção De muita gente aí que gosta desse estilo Agora na quarta posição Manos com 703 votos A skin do Ronin Essa skin eu achei bem da hora também Né? Ficou aqui na quarta colocação Merecido, na minha opinião Uma skin que eu achei De certa forma até parecido com o Haas, tá ligado? Só que de um jeito um pouco diferente, né? O Haas tinha aquelas paradas As runas, né? Do clube e tudo mais Já o Ronin, né? Um pouco mais diferenciado Mas o estilo, assim, no geral Eu achei bem parecido Que eu também curti muito, né? O Haas eu também gostei bastante na época E o Ronin também aqui na temporada Eu achei da hora Agora entrando no pódio Manos na terceira colocação Com a medalha de bronze No total teve 879 votos A skin da protetora Como eu falei, olhem só A diferença do top 3 Pra última posição Foi só de 400 votos, tá ligado? Como eu disse Só as duas primeiras skins, né? Que todo mundo sabe qual é a inscrição Que é a Fundação e o Homem-Aranha Ficaram um pouco mais distantes, né? Porque a galera, obviamente, gostou muito Mas o resto, tipo Todo mundo gostou no mesmo nível, tá ligado? A skin da protetora Ficou aqui no pod, né? Um pouquinho acima das outras Na quantidade de votos Uma skin que eu também achei bem bonita Acho que eu concordo com vocês, né? Merece estar aqui na terceira posição Mas também não merece, né? Estar na frente das outras duas Que eu também, né? Concordo com a galera que votou Não tem como, né, rapaziada? Tipo, o Fundação É um personagem que A skin, se fosse só lançado Tipo, o Fundação Assim, aleatoriamente Ele nunca tivesse parecido Na história do jogo Ia ser uma skin mais comum, tá ligado? Nada demais, assim Como foi o Visitante, né? Que, tipo, chegou no mapa lá É uma skin que eu, sinceramente Não acho bonita Mas só por ele fazer parte Da história do jogo Dá um hype a mais De usar skin, tá ligado? E o Fundação É a mesma coisa Só que o Fundação Apareceu muito, né? Tipo, ele apareceu em trailer Aí de temporadas passadas Ele, né, apareceu agora No evento final Da temporada passada Foi insano demais O Fundação Vem sendo, né? Super importante Na história do jogo E eu já tava, né? Muito no hype Pra ele ser lançado de fato E ele chegou agora, né? No par de batalha Sendo skin extra aí E acho que eu concordo, né? Com vocês O Fundação e o Homem Arena São as melhores skins aqui do passe E o Homem Arena Não tem nem o que falar, né? Tipo, é o personagem Que eu adoro, mano Eu adoro o Homem Arena Não sei se eu já falei aqui Mas é o meu horário favorito, tá ligado? Eu acho ele muito, muito da hora Não só a questão do poder dele, né? Mas também o estilo dele O personagem, né? A roupa, o traje Acho muito bonito Eu acho muito da hora O Homem Arena Finalmente chegou no Fortnite Mas enfim, né? Sem mais enrolação Eu vou falar direto Na skin que ficou na primeira posição Que foi o Homem Arena, né? Teve 1783 votos Uma skin extremamente bem votada Mas como eu disse, né? Essa skin aqui Essa skin não Essa lista foi tão parelha Que a primeira skin, né? A mais votada no caso Não passou de 2 mil votos Geralmente a skin mais votada Passa de 2 mil Até 3 mil votos, tá ligado? Mas não foi o caso aqui do Homem Arena Não porque a skin não foi muito adorada Mas porque muitas outras A galera também curtiu, né? E como eu sempre faço a lista, né? Pro pessoal votar no máximo Em duas skins Acabou, né? Que a primeira skin aqui mais votada Não nem passou de 2 mil votos Mas o Homem Arena, como eu disse Uma skin sensacional Com certeza merece Tá aqui na primeira posição E a segunda colocação, né? Obviamente com o Fundação Que teve 1538 votos, né? Ficou bem parelho ali Junto com o Homem Arena, né? Ficou um pouco afastado Ali da Protetora, como eu tinha falado Mas o Fundação, né? Também uma skin super no hype Um personagem insano Aí da história do jogo E é o The Rock, né? Rapaziada Vamos falar a real O Fundação é o The Rock É insano demais Não tem nem o que dizer, né? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Na lista, então, baseada Na opinião de vocês Comente aí embaixo Na sua opinião específica Aí da pior até a melhor skin lançada Aqui no Paz de Batalha Né? Se você quiser incluir o Fundação também, né? Que ele não faz parte do passe Uma skin extra, né? Tipo, não faz parte do passe Entre aspas, né? Porque quem não tem o passe Não consegue ele depois Mas enfim Vocês não entenderam, né? Comente aí a sua lista também Das skins mais daora Desse Paz de Batalha E se você gostou do vídeo, né? Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro, né? Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Se você conhece algum amigo, né? Que adora os vídeos de listas Que eu trago aqui no canal, né? Sabia na opinião da comunidade A respeito das melhores skins Aqui da primeira temporada Do capítulo 3, né? Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui!